Vai na mesma academia do ex? Não dá resultado? O meu ex? Muka? Pô, ele disse pra mim, assim, quando a gente tava conversando, entendeu? Que ele fez academia não sei por quanto tempo, que ele comia umas 20 bananas por dia. E não sei o que. Eu acho que ele foi toda mentira. Ai.